Fala rapaziada, nesse vídeo a gente vai explorar um episódio de Midnight Gospel que explora o budismo e o ego e também o terror existencial que advém da filosofia tirada de Lovecraft, o cosmicismo O episódio começa com o Clancy deitado depois de ter vomitado em uma flor dele, só que ele não sabe que ele vomitou daí ele fica todo preocupado e corre pro PC pra pesquisar como reviver flores daí ele acha esse cara na internet que fala que a música salvou todas as coisas da vida dele o casamento, a doença e a conta bancária e essa é a forma do episódio mostrar como a arte pode tornar as coisas imortais para as próximas gerações afinal, são com as pinturas e as músicas que a gente pode ter um pouco da sensação que as pessoas daquela época tinham se você ouve uma música antiga, você sente que é antiga justamente por não se parecer tanto com as músicas que a gente tem hoje em dia o engraçado desse efeito é que a gente pode emular tempos antigos com os nossos equipamentos atuais mas a gente nunca pode emular o futuro, por exemplo então o Clancy tenta reviver a flor dele com música, só que ele obviamente não consegue quem consegue é o cachorro dele que suga todo o vômito e a flor revive mais pra frente a gente tem um Clancy indo até um mundo que é uma prisão de almas para seres simulados rebeldes o que chega a ser engraçado, afinal o próprio computador cria mundos e esses mundos dependem dos seres que tem inteligência própria e autoconsciência e além de tudo isso, o que já é um absurdo, os seres ainda tem almas e devem se arrepender de seus pecados então mesmo dentro de uma simulação é possível que os seres tenham almas então nada garante que as coisas não sejam primordialmente uma simulação também para nós e agora eu tomo muito triste tão enraivecidos com o terror existencial que alguns arrancaram as próprias línguas que? essa parte é bem interessante porque o computador que é o deus daqueles mundos afirma a existência do terror existencial e a revolta com o terror existencial mas o que é o terror existencial? esse termo pode ser facilmente assimilado a filosofia existencialista mas eu sinto que eu já toquei muito no existencialismo desse canal então tá na hora de uma coisa nova a filosofia cosmicista que foi criada com base nos personagens de HP Lovecraft essa filosofia assume que a raça humana tem o mesmo valor que a raça das moscas e no parâmetro geral a gente não significa nada e também que não existe figura cósmica que se importe com a gente ou seja, se existisse um deus primeiro nós não iríamos compreender e segundo, ele não se importaria com a gente então o terror existencial é essa sensação de ser indiferente ao universo e mais que isso por exemplo, nos contos do Lovecraft o que assusta os personagens não é a ausência de significado pra tudo que tá acontecendo mas na verdade perceber que eles não tem poder nenhum pra mudar absolutamente nada no universo e nisso a gente também pode dar uma olhada nos apateístas que são pessoas que podem ou não acreditar em algo mas eles não acham que essa questão faça diferença na sua existência logo, elas também são indiferentes então aqui no episódio, os personagens daquele universo sentem um terror existencial eles sabem que nada do que eles fazem muda o destino deles ou as leis da natureza e por isso eles se revoltam contra os seus iguais e a revolta é o motivo deles serem aprisionados nessa prisão mas isso a gente entende melhor ao decorrer do episódio o Clancy vai pra essa prisão em forma de arco-íris ele sempre fica na pele de outro personagem como se ele fosse uma skin de jogo logo, ele começa a entrevistar o pássaro da alma do Bob e toda vez que o Bob morre por fazer alguma besteira a gente vê o coração dele sendo julgado como na mitologia egípcia onde o coração é equilibrado com uma pena e se os dois forem do mesmo peso quer dizer que a pessoa teve um coração bom em vida ao decorrer do episódio a gente vai vendo as ações do Bob e o coração dele sendo julgado cada vez que ele comete uma decisão ruim de machucar o próximo mas a gente também tem o diálogo entre o Clancy e o Jason que é o passarinho e a primeira coisa da qual eles falam é do momento só existir porque todas as pessoas existem e ok, se prepara que agora a gente vai entrar numa brisa muito louca então, os momentos só existem porque existem pessoas e mentes pra integrar esse momento logo, a existência precede o momento e como o pensamento precede a existência penso, logo existo a existência é algo que faz o momento ser único e incomparável e não há existência sem consciência já que sentir não necessariamente faz você lembrar muito menos refletir sobre as coisas logo, o sentimento não é o primórdio da existência o segundo tópico que eles falam é sobre a rede de Indra pra descrever melhor a ideia da rede de Indra eu vou usar uma citação do Alan Watts imagine uma teia de aranha multidimensional na alvorada coberta com gotas de orvalho cada gota de orvalho contém o reflexo de todas as outras gotas e cada gota refletida o reflexo de todas as outras assim por diante até o infinito esse é o conceito budista do universo em uma imagem Alan Watts é um cara bem interessante ele trouxe a filosofia oriental pro mundo ocidental e a gente pode aprender muito com ele então recomendo vocês pesquisarem aí depois que terminar esse vídeo aqui, por favor e se vocês gostaram dessa estação dele, comentem aí que eu faço mais vídeos citando ele o conceito original é um conceito um pouco mais complexo do que ele disse mas eu penso que os hinduístas antigos tiraram essa ideia depois de observar as estrelas do céu já que cada nó da teia representa na verdade uma joia e as estrelas do céu parecem interligadas como se fossem os nós de uma teia aqui no episódio o pássaro diz que a teia representa todas as consciências conectadas como se tudo essencialmente fosse uma consciência só ele também diz que na visão hinduísta, os nós é que são importantes na teia e pros budistas, o que é importante são as conexões que os nós fazem é uma diferença sutil, mas é bem impactante e como cada nó é uma consciência, cada consciência é por si só todas as consciências, um Deus por si só e ele completa dizendo que essa é a visão de Buda a gente acha que existe e sofre por isso e isso é algo muito louco de se pensar você só sofre porque você acha que é um ser individual que é um único e separado de todo o resto mas se a rede de indra estiver correta, tudo é um portanto não tem motivo pra sofrimento já que se você é tudo, você tem tudo esse é um conceito complexo porque não é como se você de fato não existisse a ideia do que é você existe mas a essência do que é você não existe a ideia de ser te causa sofrimento mas se você nada fosse, você nada sofreria logo a ilusão de ser algo é o que te causa sofrimento lembrando que estar passando pra vocês a visão desse episódio cheio de filosofia não quer dizer que eu concorde com essa filosofia na verdade eu tenho opiniões fortes e talvez até contrárias ao que diz esse episódio mas mesmo assim é muito bom a gente ter essa visão da qual eles estão falando e mesmo que eu discorde é inegável que os argumentos são fortes é muito interessante estudar sobre o Budismo e tudo o que eles falam você fica sentado com o sentimento do qual tenta fugir o dia inteirinho essa parte inteira é muito interessante porque o pássaro começa a falar sobre meditação e ele diz que o propósito da meditação é você sentir mas não apenas sentir mas entender que o sentimento é passageiro e aquilo que você evitou o dia inteiro era um problema tão pequeno que poderia ser resolvido se você apenas esperasse isso me lembra algo da filosofia histórica que é mais ou menos assim há problemas que a razão não consegue resolver mas o tempo sim então mesmo os caras que mais usaram a razão na história admitem que tem coisas que a razão não consegue resolver mas que o tempo consegue o pássaro também me fez entender que pro Budismo uma das coisas que te acorda do automático é você perceber que você não é o sentimento mas o sentimento faz parte do que você acha que você é o Clancy faz uma analogia onde ele diz que é como se as pessoas estivessem jogando uma realidade virtual e passam tanto tempo nela e começam a achar que aquela é de fato a realidade mas quando acordam se dão conta de que elas não eram aquilo mas quando as pessoas estavam dentro daquela realidade elas assumiram a identidade de ser aquela realidade coisa que não eram é algo parecido com o mito da caverna de Platão que eu já contei no vídeo sobre animação esquecida pela internet esse vídeo é antigo, mas ele é bem legal, assiste aí sai da frente da porra do computador o pássaro continuou com suas analogias junto com o Clancy e aqui ele falou algo que me trouxe muita clareza que foi o motivo das pessoas se prenderem em mundos que não são a realidade de fugirem daquilo que está acontecendo o primeiro motivo é porque elas não entendem a impermanência das coisas e por isso vociferam e surtam quando as coisas acabam e o segundo motivo é a evitação do sofrimento as pessoas se trancam nas cavernas de Platão porque elas querem evitar os sofrimentos que acreditam que o mundo real lhes causa e aqui ele falou de um sofrimento mais literal aquela dor que você sente no corpo e que te incomoda mas todas as dores são suportáveis pois quando não for mais suportável pode ter certeza de que você não vai mais estar aqui a gente só suporta aquilo que é suportável o insuportável não acontece com ninguém porque se acontece o insuportável o momento não passa e você provavelmente morre portanto só é possível acontecer o suportável com os vivos o insuportável por si só não existe porque com os que estão mortos nada pode acontecer e com os vivos apenas o suportável se alguém suportou algo até a morte quer dizer que acabou portanto mesmo aparentemente não sendo suportável acabou portanto se passou foi suportável esse cara vai continuar morrendo assim? vai, até ele entender o fato de tudo ser impermanente provoca muito sofrimento esse é o tópico da discussão a essa altura do episódio as coisas simplesmente mudam e esse é o universo não adianta você ter esperança de que as coisas sejam diferentes sem o tempo não existe momento sem momento não existe existência e sem existência não existe é tudo como se fosse uma base de tudo será que é possível existir sem ter a base do tempo? se é possível eu não sei mas tudo mostra que não o tempo é intrínseco à nossa existência e ao nosso pensamento logo por mais que você tenha esperança que as coisas sejam diferentes elas não serão tornando a sua esperança algo inútil aceitar as coisas como elas são o tempo como ele é torna a esperança algo obsoleto aceitar o momento em que se está é aceitar que as coisas são impermanentes e que até aquele momento pode mudar esperar que as coisas sejam melhores é criar expectativa em cima de algo fazendo com que quando as coisas mudem o que é inevitável você não veja a mudança como ela é mas sim comparando com o que você esperava que ela fosse portanto você vai se decepcionar independente do que te aconteça ter esperança é o precursor da decepção a gente só espera aquilo que nós não temos e isso acarreta no desejo e você só deseja aquilo que você não tem logo você é insuficiente e ser autossuficiente aparentemente é uma proposta desse episódio uma proposta que eu concordo muito já que também faz parte das filosofias antigas e também de algumas novas e eu sei que desistir da esperança soa muito mal mas isso só quando você não para pra pensar que viver da esperança é um erro essa parte me lembrou o filósofo Recate de Rhodes que escreve deixe de ter esperança e deixará de temer o medo e a esperança andam lado a lado pois se você não espera que as coisas sejam melhores você não tem medo de que elas sejam piores e posso complementar a citação de Recate com a citação de Seneca não há nada de tão certo nesse assunto de medo como as coisas que tememos darem em nada e as coisas que esperamos nos decepcionarem zombando de nós e aqui a gente finalmente tem a resolução do episódio onde o Bob finalmente consegue escapar da prisão depois de várias tentativas frustradas o que estava acontecendo é que ele a cada morte entendeu cada vez mais o que devia fazer de coisa certa durante todas as vezes que ele reiniciou ele feriu alguém e foi entendendo que não precisava fazer isso aceitando tudo o que ele estava sentindo no final ele começa a observar todo mundo como se fosse ele mesmo como se tudo fosse um como se ele fosse todos como a teoria da rede de Indra que a gente viu no começo do episódio aqui ele percebeu que todo mundo reflete todo mundo e que todo mundo também reflete ele e também que você não precisa fazer mal para si mesmo por mais que você seja violento o Bob inclusive é muito ferido durante a fuga dele da prisão mas mesmo assim ele não machuca ninguém sentindo todo o sofrimento que passa ele toma tiro ele é espetado no final e todo o sofrimento que ele sentia antes ele continuou sentindo mas dessa vez todo o mal que ele fez para as outras pessoas ele não fez o homem sábio ele sente os seus problemas mas ele também o supera deixa um segundo de ter esperança abra mão disso o episódio continua com o coração do Bob finalmente sendo julgado com o mesmo peso de uma pena após inúmeras vezes ter sido julgado de maneira errônea e ele finalmente consegue sair daquele mundo mas ele literalmente sai do universo indo para o universo do Clancy e nisso a gente descobre que o Bob na verdade era a Bob e canta uma música e na música ela diz algo muito legal que é se eu quero ser livre preciso primeiro tirar o disfarce de prisioneira então dá uns bug na tela e o Clancy aparece mostrando que na verdade o Bob se transformou no Clancy ressaltando mais uma vez a teoria da teia de Indra e com isso o episódio termina assim como esse vídeo e mais uma vez não esqueça a esperança que se for amulet r e mais uma vez no no no